O Mito das Pistas Molhadas Número 4, Alan Prost Galera, muita gente não, pouca gente sabe disso Em 1984, a Mercedes-Benz fez, não foi nem a Mercedes Foi uma junção de Mercedes e o circuito de Nuburg A Mercedes queria lançar o carro dela O novo Mercedes 190E 2.3, 16 válvulas Muito parecido com o que tem já no Forza 5 Que é esse aí, o Mercedes 190E 2.5, 16 válvulas Evolution 2 Muito parecido com a versão mais inferior Que não muda quase nada, eu acho Então galera, a Mercedes queria lançar o carro dela E Nuburg ia ser estreada Então eles resolveram fazer um evento Com 20 pilotos Com lendas Do automobilismo Como Nick Laudio, entre outros que eu esqueci o nome E também chamou Alguns pilotos que estavam na ativa Na Fórmula 1, como Ayrton Senna E Alan Prost, Ayrton Senna tinha dois meses De Fórmula 1, quase ninguém conhecia ele E galera, o interessante disso O que tem a ver com isso aí? Foi nisso que começou a rivalidade Foi nesse dia Nesse dia não Nesse evento que começou a rivalidade Entre Ayrton Senna e Alan Prost E quem é fã de Ayrton Senna Sabe da história dele Que o maior rival O maior adversário de Ayrton Senna Foi Alan Prost E foi nesse evento que Começou A rivalidade deles Por que? No grid de largada Não, no começar do começo Quando levaram Quando Ayrton Senna Foi pro evento Não sabia chegar até a pichagem no Burgrim E os organizadores pediram pro Alan Prost Levar Ayrton Senna até No Burgrim E nisso Ayrton Senna Levou Ayrton Senna Conversaram, o Alan Prost Falou que foi um clima bem amigável Os dois que conversaram Aí nisso eles foram pra Pra pista Bater tempo pra Ver quem vai pegar As posições E Alan Prost fez o melhor tempo Alan Prost fez em Nuburgrim Fez 2 minutos No circuito de Nuburgrim 2 minutos 13 segundos 470 Ayrton Senna Fez 2 minutos 13 segundos 540 E o Alan Prost disse o seguinte Que depois disso Que ele ficou em primeiro E o Senna em segundo O Senna não falou mais com ele Depois desse dia O Senna não falou mais com ele E o que que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte O Senna largou em segundo Alan Prost em terceiro Eu acho que Nick Laudan Em Ayrton Senna em segundo E eu acho que Nick Laudan em terceiro O que que aconteceu? Deu uma largada Saiu o Ayrton Senna Saiu É Saiu o Prost Saiu o Ayrton Senna Ayrton Senna Colidiu com Alan Prost Tirou o Alan Prost da pista Jogou o Alan Prost pro canteiro Assumiu a ponta E foi o primeiro campeão de Nuburgrim Não oficial Foi numa estreia Foi num evento Que não era oficial Era um evento festivo Mas foi o primeiro O que conta que Mais uma vez Brasil Primeiro lugar E o primeiro campeão de Nuburgrim Do circuito de Nuburgrim Foi Ayrton Senna E galera Ele jogou Ele jogou o Prost pra 15º Alan Prost ficou com o melhor tempo da pista Mas Ficou em 15º Na classificação geral Não É Na classificação geral Não No Quando acabou a corrida Ele era o 15º Ayrton Senna Foi o campeão E né Merecimento Porque Esse é o cara O rei das pistas molhadas Das pistas molhadas E galera E qual é o objetivo hoje É bater O meu objetivo hoje É bater O tempo de Alan Prost 2 minutos 13 segundos 470 Claro que não vai Você vai falar pra mim Ah Jussi Mas já bateram esse tempo já Bateram Com o X-Bow Não Com O Mercedes O tempo eu vou bater Vamos tentar bater Com o Mercedes Vambora Vamos parar de conversar Vamos Porque vamos Porque o negócio É correr Então bora bater Esse tempo aí Lembrando que O tempo do Alan Prost Foi de 2 minutos 13 segundos 470 O do Senna Foi de 2 minutos 13 segundos 540 Então a gente vai ter que Bater esse tempo aí 2 minutos 13 segundos 470 A única coisa que o Senna Não conseguiu fazer Nessa corrida aí Foi bater esse tempo Mas Deu um banho No Alan Prost aí Nos veteranos aí Na relenda Do automobilismo Vambora E Galera Essa pista é bem difícil Ela é Eu não 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 é uma pista Que eu Ando bem nela É bem difícil O carro também Não ajuda muito Esse carro Ele é Ele é bom na Na reta Mas nas curvas Ele sai muito De traseira E Não só de traseira Ele 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 se desloca Todo Ele derrapa Muito E Ele é Tá vendo Eu vou estar fazendo A curva Certinha E fui sendo jogada Lá Pro outro lado Da pista É um carro Em curva Assim Eu não gostei Muito dele não Mas tem que jogar Com ele Porque faz parte Especial Aí Só vale Se você também quiser Tentar bater o tempo Aí do Alan Prost Grava aí O tempo é de 2 Minutos 13 segundos 470 Se você conseguir Bater esse record Aí Avisa a gente Aí Deixa nos comentários Coloca lá Na nossa face Lá então Também Vai ser bom É bem difícil Nessa primeira volta Aí eu não consegui Eu fui bem mal Nessa primeira volta Demorei a Consegui bater Com 2 A primeira volta Foi com 2 E 40 Só foi melhorar Depois E É bem difícil E Né galera Lembrando também Que isso É mais Um bater mesmo Que foi o melhor Tempo do evento Mas Lembrando que o campeão Primeiro campeão De Nuburgrin Foi Ayrton Senna Ainda ele não era tão conhecido Tinha dois meses de Fórmula 1 Mas foi o primeiro campeão De Nuburgrin Um evento festivo Aí Lançamento do carro Mercedes De Nuburgrin De Nuburgrin De Nuburgrin De Nuburgrin Um modelo Um pouco abaixo Desse que tem Aí no Fórmula 5 Vom bora Você vê que eu fui com 2 E 40 A primeira volta Agora eu já deixei Na segunda volta Aí ó Botei só a parte A reta final Acho que eu vou terminar Com 2 E 26 Nessa segunda parte O carro é bem difícil E você não pode perder O que acontece Você tem que evitar O máximo Bater na pista E fazer o traçado certo Fazer o Fazer a O caminho O percurso correto Tentar não Não sair da pista E Tentar também não Não perder a aderência Porque isso tudo Isso perto do tempo A aderência é derrapar Você derrapar na pista também E você perde tempo Vocês vão ver Como eu vou fazer essa curva Eu perco muita Ó Ele vem Não sei se Ah Deu ali Isso aí já faz você perder Algum tempo É bastante Da Conta bastante isso Então se você conseguir Esse carro também Ele tem um grande problema Que se você sai da curva Acelerando de segunda Até o calo Ele derrapa Ele roda Então você não pode ir acelerando Até o final Você tem que ficar segurando Meio Meio acelerador Né Pisando até a metade Pra que ele Vai devolvendo devagar E não Você não consegue Sair com ele já Pisando fundo Mas vambora Agora aí Nessa última volta Galera Vocês vão ver aí Nessa volta Eu faço Dois minutos e dezenove Não consigo bater O tempo do Alan Prost Mas esse carro Eu não mexi nele De tal jeito que veio Aí É E Galera Se vocês gostaram aí Desse especial aí Vocês comentem aí Que eu vou trazer Outros campeões aí Com histórias Pra 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 gente Tentar bater Tempo E é isso aí Galera Dá um like No vídeo aí Dá um Compartilha aí Dá essa moral Pra gente Um abraço Dejocinho Fui